Fala rapaziada, a Velozinha aqui trazendo mais um vídeo para vocês, para te apresentar mais uma empresa 100% nacional para você adquirir não só controles para helicópteros, como você está vendo aqui, mas também para aviões. A MFC é uma empresa 100% brasileira que oferece não só controles para simulação caseira, como também simuladores homologados pela ANAC para formação de pilotos, é isso aí. Esse conjunto particular é voltado para a simulação de helicópteros e você tem aqui coletivo, cíclico e pedais. Interessante nesse conjunto aqui, é que ao contrário da grande maioria, você tem a possibilidade de fixar o seu coletivo ao lado da sua cadeira no que seria o local de fixação do braço da sua cadeira. Não quer dizer que você vai ter que optar por uma coisa ou outra, mas eu resolvi fazer o vídeo mostrando sem o braço, mas eu consigo fixar o coletivo também com o braço para que você tenha ergonomia na sua cadeira. E essa posição aqui, além de muito prática e confortável, ela acaba sendo operacionalmente muito eficiente, porque em algumas etapas do voo de helicóptero, você acaba fazendo muito uso do coletivo e se ele não estiver bem fixado em uma posição onde você encontra conforto e ergonomia, o seu posto acaba saindo muito ruim. Nesse caso, a gente tem esse recurso e que independente da cadeira que você use, você vai conseguir fixar, porque no momento em que você adquiriu o conjunto, você vai passar a furação para ele e ele vai mandar realizar a haste de fixação do seu coletivo conforme ele fez comigo, ou seja, basta uma foto e tudo se resolve. Bom, nesse conjunto, o coletivo que eu estou usando, ele não dispõe do acelerador, mas nas versões subsequentes, segundo informado pelo dono da MFC, eles já estão oferecendo o kit com o acelerador de torque aqui do coletivo. Além da função principal do coletivo, você dispõe de mais três switches e um hatch que você pode utilizar assim como quiser. Na lateral do coletivo, você tem um dispositivo que você usa para tornar isso mais rígido ou mais flexível, o que acaba sendo um ponto de conforto em determinados momentos do voo de helicóptero, já que você não precisa manter o coletivo na posição desejada. E uma vez tendo você se aproximado do momento do pouso, você consegue tornar mais flexível e possibilitar assim um maior controle no momento do seu pouso. Ele tem um sistema diferente do modelo que eu utilizei anteriormente, que torna a coisa um pouco mais confortável em relação à minha percepção, levando em conta o controle para helicópteros que eu utilizei anteriormente, esse aqui. Esse tem um sistema de mola que faz com que o cíclico retorne para a posição neutra. Já aquele, você empurra e ele fica, o que acaba sendo um dificultador em determinados momentos enquanto voando helicópteros. Já o pedal, você tem a função básica dele, que é a interação com o seu rotor de cauda, possibilitando um movimento de guinada em torno do eixo vertical. Totalmente feito em metal e também com tensão ajustável. Todavia, um pouco mais complexa, já que você precisa acessar o interior do pedal para que você consiga afrouxar as porcas responsáveis pela tensão do pedal. Importante não deixar de mencionar que você consegue separar o pedal do cíclico através de um sistema que eu vou mostrar a seguir. Através desse sistema de metal aqui de baixo, você consegue afastar ou aproximar o teu pedal do seu cíclico, aumentando assim o conforto e ergonomia do produto. Todavia, se nenhum dos ajustes forem suficientemente capazes de proporcionar o conforto e ergonomia que você deseja, você pode simplesmente separar um do outro e colocar na posição desejada. A conectividade do produto é USB, tá galera? Tanto para os pedais, como para o cíclico, assim como para o coletivo. Então, zero estresse, zero fadiga, zero mistério. Extensão dos fios e peso. Todos os fios têm muito mais do que 1,60m, tá? Então, isso não vai ser problema. Toda vez que você precisar de um fio mais extenso, acredito que uma vez adquirido o produto e passada a necessidade, eles vão conseguir adequar o produto à sua necessidade. Peso do produto, incluindo pedal, cíclico e coletivo, 8kg e 330g, tá? Então, é um produto que não é tão pesado comparado ao último que eu recebi, que é bem menos robusto e pesa quase a mesma coisa, tá? Bom, pessoal, além das características que eu apresentei aqui, que incluem inúmeras vantagens, você está comprando também de uma empresa 100% nacional e, no caso de necessidade de suporte, de problemas com o produto, você teria muito mais facilidade se considerando um produto adquirido no exterior. Além disso, oferece um custo-benefício inferior aos produtos oferecidos no mercado internacional, além de você não ter que se submeter à política de importação que a gente sabe que onera demais o produto internacional. Então, um produto 100% nacional, com suporte técnico, garantia, é muito mais simples para você que quer ter a experiência de ter um produto como esse aqui, ou até mesmo, como você pode ver, através do site da MFC, voltados também para aeronaves. Então, a gente vai mostrar para você agora a operação no simulador de voo. Vamos lá! Bom, rapaziada, a gente está aqui acionado no aeroporto de Catarina, aeroporto executivo desenvolvido aí pela Gear Down. Então, o importante é ressaltar o seguinte, além das configurações de sensibilidade desse equipamento aqui, eu também tenho modificações feitas diretamente no projeto do helicóptero para que o coletivo funcione como deveria funcionar. O que você nota no comportamento dos helicópteros hoje é que você puxa demais o coletivo para você ter tensão de voo, sustentação. Aqui você vai perceber que eu vou precisar fazer um movimento em relação ao que se faria bem menor. Então, eu vou puxar aqui o coletivo, já vou dar um pedalzinho aqui, e aí você vai ver que ele já começou a sair. Olha quanto que eu puxei de coletivo. Ah, Veloso, como é que você fez isso? Isso aí é um projeto que eu estou desenvolvendo de modificação diretamente no modelo de voo da aeronave. Por quê? Baseado em depoimento, tá? Colhido de pilotos reais, eu cheguei à modificação que você está vendo aí na tela. Então, é pouquíssimo coletivo, movimentos muito sutis para que a aeronave faça o quê? O que você está vendo aí na tela. É claro que o equipamento que a gente está usando aqui, ele tem um papel extremamente importante, tá? Eu estou sentindo muito mais confiança e muito mais controle com esse equipamento aqui. Pô, mano, aquele lá custa 15 mil reais. Como que esse aqui é melhor? Não é sobre isso, né? Não é sobre valor. É sobre como o projeto é desenvolvido, é sobre a qualidade do que é utilizado na construção. Olha isso, movimentos muito sutis, extremamente sutis, ó. Para você ver que o produto em si, ele já ajuda muito, ó. Você percebe aí que, ó, você quase não vê eu mexendo as mãos. O coletivo eu posso largar, tá? Larguei e eu já consigo interagir somente com o cíclico, tá? A gente vai fazer um circuitinho aqui para você ver, ó. Então eu tenho controle absoluto sobre a aeronave. Aqui, ó, no coletivo eu ainda configurei a câmera, ó. Olha só que legal. Desse lado aqui, no cíclico, eu configurei o trim do nosso rotor principal. Então, você vai ver que, ó, vou trimar aqui, ó. E eu já vou poder largar também o meu cíclico. Deixa eu achar a imagem certa aqui, ó. Cara, é sensacional voar helicóptero. Claro, considerando que você tem os equipamentos necessários para que você tenha essa experiência aqui, ó. Aí, vou puxar um pouquinho o coletivo agora, ó. Vamos fazer um táxi aqui. Fá se pousando, ó. Baixinho. Dá um pouco de coletivo. Opa. Quedal. Só para vocês verem que a coisa realmente funciona. Claro que a gente já está praticando essa questão de asa rotativa tem um tempo, né? Que a gente está utilizando controles voltados para asa rotativa. Dá para voar com outro tipo de controle positivo. Ou você não vai ter essa precisão. Eu consigo usar um joystick com um eixo para utilizar como coletivo. Consegue. Mas não vai ter a precisão que eu estou tendo aqui. Está vendo, ó. Então, é tudo uma questão de você avaliar custo-benefício. Certo? Ah, eu curto muito helicóptero, mas, infelizmente, eu não consigo voar com o controle que eu tenho hoje. Então, considere procurar a MFCIM para verificar com eles o valor desse conjunto. A gente vai tentar conseguir com o pessoal da MFCIM um cupom de desconto para você que, eventualmente, desejar adquirir o conjunto ou apenas uma parte dele. Eles vendem separadamente também. Você não precisa necessariamente comprar tudo. Então, se você já tem um pedal e quer usar o teu pedal aí, você pode perfeitamente comprar só o cíclico e o coletivo. Ah, mas eu já tenho um joystick que eu estou familiarizado para usar como cíclico e ter um pedal. Então, você compra só o coletivo. Então, a condição que você provavelmente vai ter para adquirir o produto que você deseja, tá? Então, é só uma questão de você entrar em contato com o Maurício da MFCIM ou então com a equipe dele procurar saber, então, o que estaria dentro das possibilidades deles e adquirir o seu. Não é um absurdo como o outro, tá? Então, opa, subiu demais. Isso, agora, segura. Vamos ver se é o pose ali, ó. O pose é sempre um mistério, né? Espera aí que eu vou voltar aqui um pouquinho. Ó, já? Dei pedal demais ali. A coisa tende a ficar neurótica, ó. Vamos pousar aqui. Espera aí. Também está a questão do vento, tá, pessoal? Você pousa sempre no sentido contrário ao do vento. Eu não sei como é que está o vento aqui. Ó, espera aí. Ele está tendo a tendência mais a gerar para o sentido horário ali, ó. E aí é você que controla. Vamos tentar achar aqui uma posição mais ou menos para a gente... Olha isso. Aí, ó. Já tocou. Rapaziada. Não é... Não é uma coisa simples, tá? O helicóptero exige um pouco mais de treino. Tem uma curva de aprendizado relativamente alta. Você que, eventualmente, deseja ingressar no voo com asas rotativas, precisa ter paciência. Porque mesmo com um equipamento desse aqui, você precisa pegar pé e mão para você ter o devido controle sobre a aeronave, tá? Vou ficando por aqui. Não esqueça de deixar seu like aí para ajudar na divulgação e fortalecer a conexão. em todos com Deus. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.